Música Saudações Leiradas E aí, como você está? Tudo certo? Bom, eu tenho algumas notícias para você Não sei se serão boas ou se serão ruins Como eu disse, depende muito do filtro de cada um De repente eu posso te dar uma notícia que para mim é boa, para você é ruim Então a primeira notícia é justamente sobre a minha hipótese Quando eu falei que aquela matéria da quebra dos botes iriam surtir Muitas outras, outros burburinhos e outros comentários Por exemplo, ontem eu recebi um e-mail da revista Vidro Impresso Onde tem uma matéria que eles copiaram, vamos dizer assim Do site UOL Que fala justamente isso Já tem, inclusive, algumas universidades E alguns conselhos médicos Dizendo que o índice de acidente com crianças Causados por quebra de box de vidro Tem aumentado constantemente O que tem acontecido? Não sei Não sei se são os nossos instaladores Que não estão trabalhando certo Não sei se é o vidro Não sei O que eu sei É que está aumentando o índice de acidentes Principalmente com crianças em box de vidro Para mim Analisando dos dois lados Por um lado é ruim Porque acaba queimando o filme do box de vidro Por um lado Por um ou outro lado É bom Porque acaba incentivando as pessoas a aplicarem a película de segurança Outra coisa Essa agora é uma boa notícia Conseguimos finalmente classificar os finalistas do concurso Minha obra de arte em vidro Eu tinha dito que seriam três finalistas Mas em meio a tantas fotos que nós recebemos Nós escolhemos quatro finalistas E tentamos escolher um finalista de cada segmento Então tem lá uma artezinha bem pequena Tem lá um muro de vidro Tem uma fachada de vidro E tem um fechamento interno Então a gente diversificou bem Foi muito trabalhoso para que a gente pudesse escolher Muito assim Porque a gente não tinha muitos critérios para escolher Depois a gente teve que criar os critérios no meio da avaliação Então ficou decidido que são quatro finalistas Desses finalistas Você vai decidir quem é o melhor E esse melhor Não que seja o melhor Mas que seja a obra que as pessoas mais se identifiquem com a diversidade do vidro Então essa pessoa vai estar ganhando um curso Que é o nosso curso Vidraçaria Lucrativa E vai ficar feliz da vida Porque, querendo ou não, já é um curso muito interessante Que agrega muito valor ao vidraceiro moderno Se você for o finalista, dá uma olhada no site Você entrou no site Setor Vidreiro Já vai ter lá bem em notícias Já vai ter uma página de acesso desse concurso Se você for um dos finalistas, peça para os seus amigos do Facebook Para os seus colegas de Vidraçaria Para poder votar em você, para você poder ganhar Ok? Se você não for o finalista, não fique triste Mas vote também lá Dê sua contribuição Para que a gente possa sempre estar fazendo novos concursos Inclusive, teremos outro concurso Outro concurso E onde será sorteado algumas dessas novidades Não sei se você conhece Mas essa mola aqui É uma mola inovadora no mercado nacional Ontem eu falei para você sobre as inovações que têm acontecido no mercado E essa aqui é uma delas Mas depois eu falo sobre ela Ok? O que eu posso garantir é o seguinte Nós vamos fazer outros concursos E você pode ganhar uma ou duas molas dessas aqui Gratuitamente entregue na sua casa Ok? Então, ó Você está vendo que o seu vidreiro Só tem contribuído para o seu crescimento Legal? Bom, continuando Conforme eu combinado Hoje eu irei ler alguns comentários E algumas perguntas Vamos lá então Então só voltando à questão da película Não sei se isso é bom ou se isso é ruim Eu sei que é uma realidade E, como eu disse Quem soluciona os problemas São aqueles que ganham mais Vamos então à primeira pergunta Está até anotado aqui no meu caderno, né? A primeira pergunta é do Sandir Oliveira Olha só que legal Qual tinta usar para o vidro de revestimento? Sandir Como eu falei já nas primeiras aulas Existem várias possibilidades Como você está falando de tinta Existe a tinta Que você compra já o vidro Serigrafado da empresa Da beneficiadora Mas se caso você quiser fazer você mesmo o serviço Você tem duas possibilidades Que é a pintura a frio Ou você compra uma tinta especial Que uma empresa vidreira vende Uma tinta realmente desenvolvida para pintura de vidros E aí você vai achar diversas no mercado Ou existe também uma possibilidade De você comprar uma tinta Entre aspas, comum Utilizando um primer Eu aconselho você comprar tintas específicas para vidro Hoje nós já temos aí Umas quatro, cinco empresas de confiança Que vendem esse produto já no mercado vidreiro O grande diferencial é que É um produto especial para vidro E que oferece uma gama de cor muito grande Depois a segunda pergunta tem a ver com a primeira A segunda é Qual cola usar? Essa pergunta Sandir Eu não vou responder agora Eu vou responder no final desta aula ainda Tá bom? Porque nós vamos É justamente o tema que nós vamos abordar No final dessa aula Depois Ele me pergunta assim Quanto custa o curso? Então não sei se você sabe Nós também temos outros cursos E tem um curso que tem feito aí Entre aspas um sucesso Que se chama Vidraçaria lucrativa O que é esse curso? Esse curso foi desenvolvido com vários empresários Vários colegas de administração Nós pegamos as informações de vários vidreiros do Brasil Identificamos os maiores problemas que eles têm Em termos de venda Em termos de entender o negócio de vidraçaria E transformamos em um curso Então esse curso de vidraçaria lucrativa Ele aborda, por exemplo Formação de preço Esse módulo de formação de preço É lindo É lindo Nós desenvolvemos de uma maneira super fácil Para que você entenda a sua empresa Para que você entenda os custos Para que você entenda o que é custo fixo O que é custo variável O que é custo de caixa Nunca foi tão fácil Entender sobre esses Quesitos que todo vidraceiro Principalmente se for dor na sua empresa Precisa saber Então foi um curso que nós desenvolvemos Com especialistas Desse ramo De formação de preço Junto com os vidreiros Então é um curso De formação de preço Voltado para vidreiros Depois nós temos um curso Dentro ainda desse curso de vidraçaria lucrativa Porque a vidraçaria lucrativa É um curso enorme Tem vários módulos Então o primeiro módulo é Primeiro não né Mas tem um módulo que é a formação de preço Depois Para você ter uma ideia Tem um outro módulo Que fala sobre o poder do seu subconsciente Olha só que loucura O poder do subconsciente Como a sua mente Trabalha contra ou a favor de você Conforme aquilo que você consome de informação Então tem esse módulo Sobre o subconsciente Depois nós temos também Um módulo de marketing Esse módulo é brincadeira É um sistema novo no Brasil É um sistema de marketing digital Inovador no Brasil Que está surgindo agora A gente já estudou sobre esse tema Testamos e adaptamos para o vidreiro Ou no caso O vidraceio Inclusive Tem uma ferramenta lá Que eu ensino você a utilizar Respondendo a pergunta do meu amigo Se não me engano foi do Evandro O Evandro falou assim Gabriel Os catálogos de vidro Que você tanto fala Nós podemos produzir Ou eu tenho que comprar isso de alguém Então uma novidade para você Este curso de vidraçaria lucrativa Ele tem um módulo Que eu ensino Passo a passo Você montar um catálogo Na verdade eu ensino você a montar um folder Mas Bom Um catálogo é nada mais ou nada menos Do que várias folhas de folder Vários folders Então Eu te ensino a montar do zero Te ensino os conceitos E é uma ferramenta super fácil Quem fez esse curso Já está aplicando Esse método E já está vendendo muito vidro Com os seus catálogos Ainda mais hoje Que tudo é digital E depois tem um outro módulo Que se chama O vendedor de vidros E aí É um módulo específico Para a venda de vidros O que você não vai encontrar Nesse curso Você não vai encontrar Montagens Nós não falamos Na questão De montagem Nós falamos realmente Da estrutura Administrativa Da sua empresa Formação de preço Como você vender E o que é interessante É o seguinte Nesse curso também Tem Um guia Que se chama Guia vidreiro Porque como eu mostro A você Como que você Vende mais vidros Para o mesmo cliente Ele vem acompanhado De um guia Que tem mais de 600 folhas Muito ilustrativas Bem explicativas Ensinando você Como você pode vender Mais vidros Para o mesmo cliente Uma outra notícia Que eu queria te dar É sobre A tão falada crise Eu ligo a televisão Nos telejornais E o pessoal Está falando de crise Vou falar para você Crise Eu conheço desde pequeno Isso aí não me assusta Mas É o seguinte Esse ano de 2015 Nós teremos que ser criativos E você já sai na frente Porque você está fazendo Esse curso Onde eu estou te mostrando Várias possibilidades Tenho recebido vários e-mails Falando Gabriel Cara Agora eu encontrei O meu nicho de mercado Agora eu sei Qual produto eu vou trabalhar Legal Muito bom Então Esse mesmo É o nosso curso E você Como os vidreiros Que quiserem sair na frente Vão ter que ser criativos Por que? Estou falando aí Que vai ter uma certa Redução de obra Como já teve já No ano passado Em 2014 E vai ter uma certa Redução de obra O que vai acontecer? Se antes A concorrência Gera pesada Em cima dos produtos populares Agora a concorrência Tende a aumentar Porque vai ter Menos obras Com isso Menos vidros Só que eu falo pra você Você tem que fugir Da popularização Ou Os produtos popularizados Avance Para produtos Inovadores Se não Quem ficar trabalhando Com produtos Muito popularizados Não Tem muita chance De vencer nesse mercado Que vai se tornar Mais agressivo Então Esse guia vidreiro Ele é justamente Um guia que te mostra Vamos supor Você vai chegar na casa Do seu cliente Você vai estar na sala Então nesse guia vidreiro Ele te mostra Tudo que você pode vender Para aquele cara Para aquele cliente Só pra sala Depois Só pra cozinha Só pra área gourmet Só pro banheiro Então Ou seja Você consegue vender Muito mais soluções Para o mesmo cliente Com isso você ganha Duas vezes mais Por quê? Porque você já Gerou uma confiança No seu cliente E outra Você economiza Porque os dados Que nós temos É que nós Vidraceiros Gastamos muito dinheiro Fazendo visitas A obra E como você sabe Nós temos A cultura Do tal Do orçamento Sem compromisso Ou seja O cliente pode fazer 50 orçamentos Com você E pra ele não custa nada Mas pra você Custa Pra mim custa Pra nós Custa Então Quando você Entende Que você consegue Vender Muito mais produtos Para o mesmo cliente Você não precisa Ficar toda hora Mudando Você vai numa obra aqui Você vai na outra obra Na zona leste Outra obra na zona sul Outra obra no centro Não Você vai vender Pra aquele mesmo cara Várias soluções Então depois Eu volto a falar mais Pra você desse curso É um curso Que nós estamos É Agora dando Uma pequena aperfeiçoada Nele Baseado naquilo Que os Baseado Naquilo que os Os alunos Foram nos indicando Você vai pegar Um produto aí Muito interessante Que foi Que passou no teste Dos vidraceiros Que não adianta nada Eu fazer um produto Pra mim Sendo que Pra vida real Do vidraceiro Não adianta muito E é isso que nós Temos visto por aí Aqueles cursos Que muitas vezes Não adianta muito Para a vida do vidraceiro O nosso curso Não estou querendo Falar que o meu É melhor do que Do que os outros Mas o nosso É embasado na realidade Do vidraceiro Por quê? Porque nós somos Vidraceiros E nós não vivemos Só de teoria Nós colocamos a mão Na massa Eu nunca vou oferecer Um produto pra você Sendo que eu nunca usei Então você pode ver Que aqui eu falo Diversos produtos Mas todos os produtos Que eu falo aqui Eu já usei E eu não ganho nada A aula de amanhã A aula de amanhã A aula de número 14 Cara Nós vamos começar A falar de medição E modéstia a parte É o módulo Que eu mais gosto Cara É a parte de medição E de projeto Principalmente medição Porque por muito tempo Da minha vida Eu só atuei Na parte de medição De projeto Então eu tenho Muita história Pra contar Muita coisa Pra te revelar Vou te revelar Um sistema de molde Talvez você nunca tenha visto Vou te revelar Vários sistemas de molde Ao todo São três ou quatro Sistemas de molde Vou te revelar Várias técnicas Sistemas de medição Várias malandralhas Que você tem que ter Várias observações Tem uma técnica Que se chama Olho de Tandera Meu Essa técnica É cabulosa Essa técnica É fera Então Augusto Meu querido Se prepare Que amanhã O chicote estrala Beleza? Então pode ficar tranquilo Que dentro desse módulo De medição Eu tenho lá As ferramentas Que você usa Você vai conseguir Montar a sua caixa Completassa Vou mostrar pra você Como você usa Cada ferramenta Pra que serve Cada ferramenta E como você procede Na medição O que você tem que olhar O que você tem que perceber Quais Meu Amanhã a gente conversa Beleza? Depois eu tenho A Gilvanete A Gilvanete E ela tem participado Bastante com umas perguntas Muito interessantes Então vamos lá A Gilvanete comentou Sobre as diferenças De folga No trilho Então a Gilvanete Fala assim Gabriel É o seguinte Eu tenho dado Umas folgas aqui Nas minhas obras Que a Gilvanete Ela é uma vendedora E ela Como eu já fui Como eu te falei Ela também Vende E tem que dar as folgas Então ela aprendeu Uma folga Que é Vamos supor Porta de correr Ela dá 25 milímetros Na porta E 60 no vidro fixo Eu na aula de folga Eu falei que eu Dava 25 e 70 Mas eu não sei Se você lembra também Eu falei que Depende do trilho Por isso que eu não Eu não faço Só dá 60 de folga No fixo Eu não falo isso Por que? Porque eu não sei O trilho que você usa Então por isso que eu falo Daqui pra lá Dá 20 E daqui pra lá Dá 5 Aí Então depende muito Como que vai ser Sua folga Depende do trilho Que você vai utilizar Como eu te mostrei Existem várias Alturas de trilho Existem vários modelos Pra cada modelo É uma folga diferente Ok? Então, Givanete Como você mesmo diz A sua folga Tem dado certo Porque a sua folga É certinha Para o trilho Que você usa Se você Ou se o seu cliente Mudar de trilho Talvez Você tenha que alterar A sua folga Então depende muito Quando, por exemplo A gente trabalhava Com linha pesada Como eu te falei Era 25 na porta E 70 na fixa Nesses que vem No kit Por exemplo Esse aqui É isso mesmo É 25 22 mais ou menos Na porta E 60 no fixo Que é isso aqui Que é geralmente O kit da Tecvidro Que é o kit da Alclean Que é o kit da Alfex Então as folgas São muito parecidas Tá? Bom, vamos pra outra aqui A Linda Félix Pediu esse curso em DVD Falou, Gabriel Cara Depois do curso Você vai gravar em DVD? Linda Não sabemos ainda Nós estamos pensando Em realmente Gravar esse curso No DVD Mas Como ele vai ficar aí À disposição Na internet Sei lá A gente tá pensando Em de repente Fornecer ele em DVD Pra quem quiser Junto com uma postila Essa postila Poderosíssima Que é justamente Essa que eu tô te mostrando Nós já temos Essa postila Nós estamos dando Uma aperfeiçoada nela Por causa desse curso aqui E por causa Das suas perguntas Nós estamos acrescentando Várias coisas Então a postila Está acontecendo ainda Junto com o curso Cada pergunta que você faz Cada ideia que você me dá Eu faço aqui o tema E acrescento na postila Então O que eu sei Que é a postila Que nós montamos No curso passado Deu mais de 1.200 folhas Deu 1.260 folhas É muita informação É uma informação Que você vai adquirir E vai ficar feliz É muita informação Muito ilustrativo Muitas imagens Ilustrativas Igualzinho Esse curso aqui Muita imagem Imagem Mostrando como que faz Não tem muita escrita Porque só texto É ruim Então é muito assim Imagem Para que você veja Como de fato acontece Mas isso aí Vamos deixar mais para frente Também Vamos deixar rolar O curso primeiro E aí depois você vê Se a gente vai ver também Se a gente vai conseguir Fazer isso Ou não Beleza Bom O Marcos Dias Também está perguntando Se vai ter a postila Então Marcos Como eu te falei Como eu acabei de falar aqui Provavelmente sim O Jeová Antônio Bezer Ele faz uma observação Interessante Ele falou Gabriel Eu não quero ser mais um Montador de box Estarecendo uma coisa Box Existem box E box As pessoas Nós Como profissionais Muitas vezes Costumamos a querer Trabalhar com aquilo Que é tradicional Quando eu me refiro A box Como eu falei Eu por exemplo Vendia box De 3 mil reais É possível Você vender box De 3 mil reais Então não é Para box Ah então Eu não vou vender mais box Porque box Está dando dinheiro O que não está dando dinheiro O box popular Que é esse box aí Que a gente compra Esse kit Que é bem facinho De montar Que o cara trabalha Um dia com ele Já aprende a montar Esse aí É o produto popularizado Esse aí Realmente é um trabalho Que não tem dado muito dinheiro Mas vamos supor Se você pega um box Da Idea Glass Um box da Rolite Um box de notas Um box curva Aí é outra conversa Então você está certo mesmo Está certo na sua ideia Quer trabalhar com box Beleza cara Mas seja o melhor Do box que tiver E ofereça opções Para o seu cliente O Leandro Ferreira Fez uma pergunta interessante Ele falou assim Gabriel Onde que eu passo Os fios Da fechadura elétrica Então você viu Que ontem eu te mostrei Fechaduras elétricas E ele fez uma pergunta Muito pertinente Olha Leandro É o seguinte Como você sabe O vidro é transparente Então Normalmente Normalmente As pessoas passam ele ali No meio do vidro mesmo Ou com cola quente E depois faz a volta Na borda Então vamos por Então vamos pensar Que aqui é a porta Então ele passa por aqui E depois desce pela borda Em alguns casos O que tem feito É o seguinte Como a porta Geralmente é incolor É transparente E normalmente As portas precisam Ter uma faixa Uma faixa vermelha De aviso Porque Para evitar que as pessoas Se colinam com o vidro Então muitas vezes O fio é passado Justamente Dentro desse adesivo Aí você coloca Um adesivo aqui Um adesivo aqui E aí você consegue Esconder o fio Então coloca O seu adesivo Na régua da fechadura Para poder Sinalizar Que tem um vidro ali E para poder Esconder o fio E depois ele desce Por aqui Pela lateral do vidro Ok? Esse é o jeito Mais comum Tem alguns que Colam com cola quente Mesmo E deixam o fiozão Aparecendo lá Mas na maioria das vezes É assim Eu já vi também Um cara que passou Por baixo Mas ele deu uma folga boa Ele veio na borda Da porta Passou por baixo E foi embora Mas aí depende Do seu sistema lá Como que é a sua montagem Às vezes dá Mas o mais tradicional mesmo É ele vir Na reta da fechadura E descer por aqui Outra pergunta Foi do Valdir Valdir Santos Valdir Santos Perguntou Gabriel Aonde eu consigo Baixar Pegar o catálogo Da Asa Alumínio Então é muito fácil Valdir Só você digitar www.asaaluminio.com.br Asa se escreve A S A O legal da Asa Alumínio É que ela de repente Pode mandar o catálogo Para você Dependendo das circunstâncias Ou você pode baixar Também o catálogo Porque ele é exposto No PDF Única atenção Quando você baixar Em PDF Você tem que ter a manha De baixar ele Para que as folhas Saiam proporcionais Tá Se não Ele sai com aquele tamanho Do perfil reduzido Não vai te ajudar muito Então é importante Que você saiba Imprimir Em tamanho real Da folha Tá E aí se você tiver dúvida Você imprime uma folha Mede certinho Ver se o perfil Se a medida Está no perfil Está batendo com a medida Da régua Se tiver Você manda imprimir Todos Que é bastante folha Mas Acredito que eles te mandem O catálogo sim E a outra pergunta Foi sobre A película de segurança Ó Como eu disse Eu não gosto De indicar Coisas que eu não uso Eu já usei Da 3M É muito boa Tá Mas Está para chegar Para mim Duas amostras De dois fornecedores Diferentes E eu estou esperando Então essas amostras Chegarem Para me fazer um teste Pegar na mão Olhar certinho Para depois te indicar Então pode ficar tranquilo Que daqui uns dias Antes de acabar esse curso Eu vou estar te indicando Aí Umas películas Muito interessantes Mas o catálogo da ASA Dá para você baixar Ou então liga lá e pedir Legal? E por último Eu até já respondi Essa pergunta Mas o Evandro Ele fala O catálogo Quem faz? Somos nós que fazemos? Ou a gente pode pagar Para fazer? Então Você pode fazer Só que você tem que conhecer As ferramentas Nesse curso De graça E lucrativa Eu te mostro Uma ferramenta Gratuita Uma ferramenta Muito fácil De utilizar Te mostro todas as técnicas De como você Produzir Um catálogo Um folder Ou uma campanha De marketing Por exemplo Tá bom? Vamos lá então Vamos para a aula de hoje? Ó Hoje a aula está quente Está quente Inclusive tem uma dica quente Que eu vou te passar Beleza? Vamos lá Então Agora Eu vou continuar Falando para você Sobre Os acessórios E os componentes Ontem Basicamente Eu falei Sobre ferragens Sobre a evolução Das ferragens E também falei Sobre o alumínio Agora eu quero Continuar com você Falando sobre esse tema Por exemplo Dá uma olhada Na tela Então Olha para você ver Esse soma mostra Da diversidade De acessórios Que existem Nessa parte aí De Embedraçamento Os acessórios Apesar de Muito necessários Para qualquer tipo De embedraçamento Nem sempre Eles foram Olhados Com essa Atenção Que se tem hoje Por exemplo Nos anos 60 Nos anos 70 Não existiam Muitas Possibilidades De acessórios Não existia Muita diversidade De acessórios Então Era aquele acessório Básico E muito Disso O vidraceiro Tinha que produzir Com seus próprios acessórios Só que é o seguinte Apesar de toda a evolução Ainda hoje Em muitos casos A gente chega Em determinadas situações Que você Não encontra acessório Não encontra Acabamento Daquele serviço Que você está fazendo E aí Requer que você Como vidraceiro Como profissional Imagine uma solução A melhor solução Para dar um acabamento Ou para fazer uma fixação Naquele sistema Mas hoje Em 2015 A situação Mudou muito Mudou muito mesmo Então nós já temos aí Diversos acessórios Disponíveis No mercado Os acessórios Eles podem ser produzidos De diversos materiais Por exemplo Latão Alumínio extrudado Alumínio injetado Zamac Nylon EPDM Alumínio fundido Aço inox E vários outros materiais Mas cada um Tem a sua finalidade E tem o seu uso Dentro de um sistema A escolha dos acessórios Ela deve sempre Estar embasada Naquilo que o acessório Vai precisar desempenhar Por exemplo Se você Hoje em dia Você encontra Várias rodanas Para portão E aí você fica Feliz da vida Porque você vai Por exemplo Numa distribuidora De materiais Para serralheiros Serralheiros Que mexe com o ferro Você vê Uma enorme possibilidade De rodanas Só que Na maioria das vezes Aquelas rodanas São para serem Colocadas Em ferro Se você compra Uma rodana Para colocar em alumínio Não dá certo O que eu estou Querendo dizer com isso Que por mais Que sejam parecidos Muitas vezes Com os acessórios Os acessórios de vidros Eles são compatíveis E eles já tem Já uma Uma linha Um segmento Por exemplo Para se usar Um alumínio Normalmente Você usa uma rodana Que tem O acabamento Em nylon Já é própria Para deslizar Em cima Do alumínio Quando você pega Um de ferro Um triro de ferro Que é já mais Para portão Você vai encontrar Uma Uma rodana Que seja de aço Ou uma rolemã Como alguns dizem Então são diferentes E É muito Tem que ter muita atenção Nesse caso Porque muitas vezes Você chega em uma distribuidora De alumínio Por exemplo Você vê vários acabamentos Lá E você acha Que talvez Algum sirva para você Mas nem sempre serve Às vezes São outras linhas Ok Mas isso você vai aprendendo Também E hoje Hoje é muito fácil Você ganhar isso Porque Já é específico Inclusive as empresas Que fornecem Para a salaria de ferro Cadê de alumínio E em vidraçamento Elas já Falam lá Isso aqui é para vidro Isso aqui é para ferro Isso aqui é para Cadê de alumínio Então Está muito fácil Dica Quentíssima Olha só Já fiz esse comentário Dessa norma com você Mas eu vou falar novamente Essa norma É a NBR 15 575 Que é o desempenho De edificações Habitacionais Estude Estude Essa norma Estude Porque Ela fala justamente Sobre a vida útil Dos produtos Você pode ganhar muito dinheiro Com essa norma Ou você pode perder Muito dinheiro Com essa norma Inclusive Um Um colega nosso Eu não sei quem Não me lembro muito bem quem Ele perguntou Onde compra a norma Então a norma é o seguinte Você tem que entrar no site Da ABNT E aí você procura lá A norma que você precisa Ok Então Por exemplo No nosso site mesmo Tem uma página Que eu não me lembro Onde que está Que fala só sobre as normas Que o mercado tem hoje As normas Direcionadas para a vida E aí você procura Aquela norma E você Faz o pedido Ele vem Vem online Você tem duas opções Ou você pode estar pedindo Para vir mesmo Impressa Em forma de revista Vamos dizer assim Ou você pode estar pedindo Ela digital Para você imprimir Depois se você quiser As minhas Eu sempre compro digital E depois imprimo Ok A não ser as que eu ganhei Da Da Sebrace Eu ganhei uma Uma coleção da Sebrace E essa tem impresso Essa norma Ela fala especificamente Do seu sistema Então você vai chegar ali Vamos supor Você vendeu lá um prédio Aí o síndico Não te falou nada Quando você termina a obra Ele fala assim Agora eu quero um documento Para mim saber Quanto tempo eu tenho De garantia Nessa janela Que você instalou Aí você vai falar Garantia? Ah, garantia é um ano E não é Não é um ano Então você tem uma ideia Uma garantia de maior janela Se não me engano São 20 anos Só que Esses 20 anos São mediante A você fazer As manutenções Periodicamente Corretamente Então O que a indústria Vidreira de acessórios Teve que fazer? Teve que avaliar Os seus acessórios Para ver Quanto tempo De fato Esses acessórios duram E quando eles duraram menos A indústria Teve que adaptar Para poder Entregar o material Que durasse Conforme a norma Pede Dentro do sistema Eles abordam Ali vários itens E cada um Com a sua respectiva Garantia Então é importante Que você tenha Essa norma Principalmente A parte onde falam Os quadrinhos De alumínio E vidraçamento Você precisa ter Essa norma Porque senão Você pode ser pego De calça curta De repente Imagina Você fez todo Aquele vidraçamento Bonito O cara te pede Documento E não sabe Sobre o que Está falando É importante Você se atualizar Como você está Vendo o desenho Aí Das rodanas Como já está escrito O aço inox É indicado Para peças Como parafusos Arruelas Sempre que se exigir Resistência Maior aos agentes Agressivos Uma opinião Particular minha Eu acho Que todo parafuso De fixação Deveria ser De aço inox Por exemplo Como eu disse Para você Na minha cidade Aqui Na cidade ao lado Tem a Petrobras E querendo ou não Nos presenteio Como a chuva asta Cidades como Cubatão Chuva asta Cidades litorânea Salinidade Ou maresia Então Eu acredito Que todos os parafusos Deveriam ser De aço inox Por exemplo Muitas vezes Você vai montar Um box Um box antigo Um box Que já foi instalado Há alguns anos Você vai Parafusar O parafuso Ele quebra Por que? Porque ele está ali Recebendo agentes químicos Umidade Calor E aí depois Você não consegue tirar Porque ele quebra Então Como eu disse Os acessórios Eles podem ser feitos De vários materiais Então O aço inox Ele é mais aconselhável Para lugares Onde de fato Existe esse ataque Dos agentes químicos Seja por salinidade Por maresia Por chuva asta Ou até mesmo Por água Produtos químicos E umidade E calor também Umidade e calor junto Não dá problema Então Eu acho que Todos os parafusos Devem ser de aço inox Mas isso não é possível Porque de fato O acinox Ainda tem um preço Um pouco mais salgado Que os parafusos Tradicionais Agora Eu quero falar De outro item Vamos ver aqui Que são Os nylons E os poliacetal Que são utilizados Em peças Que entram em atrito Com o alumínio E o acinox Como rodanas Bicos de fechos Freios Cunhas E calços Ou detalhes estéticos Normalmente Os fabricantes De acessórios Utilizam Nylon De engenharia De primeira linha Inclusive Para pequenos detalhes De acabamento De acessórios Então aqui Aqui então Está O que acontece De fato Aquilo que eu falei Normalmente Para entrar em atrito Com o alumínio Precisa ser Um material Mais maniável De nylon Ou poliacetal Se você coloca Aqui um material Muito mais duro Como por exemplo Uma rolemã Um aço Arrebenta o alumínio Então só para você Saber que Normalmente Os acabamentos Entram em atrito Eu vou te mostrar Um acessório Que é bem real E que Nós não precisamos Produzir Que já tem pronto Vamos falar Das vedações O primeiro elemento De vedação Que eu vou te mostrar Chama-se Escova Vedadora Aqui nós chamamos De escovinha Por que Porque trata-se De fato De uma escova Né Tem esses pelinhos Aqui Então está aí Um desenho Como você pode ver Tem diversas cores Mas O que é mais interessante Nessa fita Vedadora É que ela tem Os fios Semiflexíveis São muito flexíveis Com hidrorrepelência Comprovada Ou seja Se tiver uma gotinha De água aqui Essa água não pode Penetrar aqui Para dentro dela Ela tem que ficar Aqui por cima Então ela é Hidrorrepelente Apesar dela ter Essa aparência Aqui né De absorção Mas não é Ela tem que repelir a água Sua composição É 100% Polipropileno Com fios Semiflexíveis E estabilizados Contra raios Ultravioleta Que permitem Total resistência Às intempérias Água Maresias E pó Por possuir baixo coeficiente De atrito Sua base rígida Desliza suavemente No encaixe Do perfil De alumínio Então O que está querendo dizer com isso Normalmente Os perfis de alumínio Que precisam Ter Conectados a eles Essa escovinha Eles têm Olha para você ver Pequenos rebaixos Ou trilhos Como a gente chama aqui Então Existe essa base aqui Que ela tem que Encaixar aqui E entrar Suavemente Conforme está falando ali Ok Então ela Desliza aqui dentro E fica assim Vamos colocar uma de outra cor Para você ver Então Entra aqui dentro Ó E fica aqui assim Tá Olha só Por que que ela tem que ser flexível Pelo seguinte Aqui dentro Esse perfil É um trilho inferior E aqui Vai Um vidro É que você não consegue sentir aí Mas Na minha mão Ela está pesada Se fosse uma porta Mais larga Estaria muito pesada Não daria certo Então Isso quer dizer que Esse vidro é de 10 Esse sistema Que foi instalado É mais aconselhado Para um vidro de 8 Ó Já Não vibra E está deslizando Suavemente O que quer dizer isso? Uma outra vantagem Dessas escovinhas É que Elas tem Alturas Diferentes Que variam Entre 2 milímetros A 12 milímetros Então Neste caso aqui Eu poderia pegar Uma mais baixa Essa aqui Por exemplo É de 5 milímetros Para que o vidro Pudesse Correr Mais suavemente Mas vamos supor Que eu quisesse Colocar aqui então Ficou bom o vidro de 8 Mas vamos supor Que eu quisesse Colocar aqui o vidro de 6 O que eu teria que fazer? Comprar Uma mais alta Tá Então a escovinha Ela te dá Essa flexibilidade Mas o que você tem Que levar em conta É o seguinte São 3 coisas Primeiro A cor que você quer Na verdade São 4 coisas Primeiro Que não é tão importante Mas vamos Seguir nessa ordem A cor Normalmente As escovinhas Mais tradicionais Elas são Pretas E cinzas Mas você já tem Já consegue achar Escovinhas Coloridas Como essa aqui Segundo detalhe A altura Dela Terceiro detalhe A base Tá vendo aqui É a base Que permite que você encaixe E ainda assim Falando da base A última pergunta Vai ser de encaixe Como a gente viu aqui agora Certo Ou vai ser colante Porque também Ela tem a possibilidade De vir com uma cola aqui E você cola Aonde você quiser Por exemplo Se fosse assim Pra que serve Essa com cola Vou te mostrar Um desenho agora Olha esse desenho Então esse desenho Trata-se de um Envidraçamento De varanda Como você sabe Um dos grandes Estrunfos Do envidraçamento De varanda É não ter perfis Verticais Que não dão Aquela sensação De grade Mas como que faz Pra vedar Um vidro no outro Então é muito simples Pega Uma escovinha Dessa Com um adesivo Aqui Simplesmente Cola No vidro Assim Colado no vidro Só que pra isso O ideal é que Essa base aqui Aí você utiliza Aquela lapidação reta Que eu te falei ontem Lembra? Antes de ontem Você utiliza Essa lapidação reta Aqui Para que ela possa Colar Se você utilizar Por exemplo Uma lapidação Meia cana Redonda Ela não vai colar Não vai aderir certinho Então tem que ser Quando você vai utilizar Esse tipo de escovinha Você tem que utilizar Uma lapidação reta Então Quatro itens Cor que você vai querer Altura Que é a mais importante Largura Da base De encaixe Ou Se ela vai ser Colante Ou De encaixe Ok? Por que que ela tem que ser Hidrorrepelente? Porque aqui Vai vir o vidro E o ideal É que ela não deixe Passar água Aqui pra dentro Esse é o ideal Que ela não deixe Ter uma grande incidência De água aqui Normalmente Os trilhos inferiores Eles passam água Em muitos casos Você vai utilizar Essa escovinha aqui Pra poder fazer realmente O elemento de vedação Tá? Por isso tem que ser Interrependido Ele não pode Absorver água Tá? Nem deixar ela passar aqui Se ela Se a água tá passando É porque Tá com folga Ainda dentro Do sistema De vedação Nós temos As borrachas Vou te mostrar Aqui um desenho Olha só As borrachas São Uma Uma diversão Pra mim Sempre que eu vejo Uma obra Que eu estou Andando por aí Eu fico olhando As instalações E a cena que eu vejo É sempre essa Vamos ver se você Vai perceber Direto e reto Você vê uma cena assim As borrachas Caindo Por quê? Porque Para se aplicar A borracha Normalmente Exige-se Uma boa dose De pressão Uma pressão Muito firme E Pela borracha Na maioria das vezes Ter que ser colocada Com os dedos Arrebenta o dedo Essa que é a verdade Arrebenta o dedo Você pode até ajudar Com a chave de fenda Ou com uma outra ferramenta Mas o encaixe Você tem que fazer Com o dedão Então os montadores Muitas vezes Não querendo fazer Muito esforço Eles colocam Uma borracha Mais fina Na hora Fica firme Fica durinha Na hora Só que depois Como eu falei Tudo mexe Com a dilatação O alumínio Se retrai Contrai A borracha Dá uma ressecadinha Já dá uma Uma afinada E aí depois Ela vem a cair Então o que acontece O que eu aconselho Você a fazer Tenha Vários modelos De borracha Na sua empresa Como estoque Por que? Porque as vezes Por incrível que pareça Você pode pedir Um perfil Natural fosco Aí você colocou Essa borracha aqui Deu certo Aí você vai pedir Muitas vezes Um perfil Esse mesmo perfil Branco Talvez essa borracha Fique muito apertada Por que? Porque as vezes O branco O pintado De pintura eletrostática Ele tende A engrossar Mais um pouquinho A parede E aí Não fica bom Ou então Você testou No branco Aí ficou bom Aí você vai testar Natural fosco Ele fica frouxo Então é bom Que você tenha Vários modelos E isso Não será problema Por que? Porque hoje Nós já dispomos De vários modelos Vou pegar aqui Um pra você Você vai perceber Que Que essa aqui É a borracha Mais tradicional Que tem Que é a borracha Cunha E como você vai ver Aí ó Existem vários modelos Tá vendo? Todas elas são cunha Mas por exemplo Essas aqui Fazem a mesma função Mas olha a diferença De uma pra outra Elas tem a mesma função Mas elas são diferentes E borracha Tem vários modelos Aí um amigo meu Me ligou Falando Gabriel Estou com sério problema Cara Não sei o que está acontecendo Os meus vidros Estão quebrando Direto Cara O que ele fez? Ele instalou uma sacada E utilizou Esse perfil Inferior Perfil J Tá? É de Sacada Linha panorâmica E outras linhas também O que ele fez? Colocou o vidrinho dele lá Pegou uma borracha Mais grossa Que tinha E colocou aqui Entrou bem apertado E o desenho Ficou assim Ok? Só que que eu disse Pra você O vidro Não pode Ficar em contato Com um material Mais duro Ou da mesma dureza Que ele E ele deixou O vidro assim Uma parte Vedado E a outra parte Encostando No alumínio Direto e reto Você vê isso O que aconteceu? Ele tinha usado O vidro laminado De 8 Como nós sabemos O vidro laminado De 8 Normalmente É construído Por duas lâminas De 4 milímetros Então é um vidro Muito fino O vidro em contato Com esse alumínio Aqui Em dias de sol Esse alumínio Esquenta muito Esquenta muito E dilata O vidro não dilata Igual ao alumínio O que acontece? O alumínio dilata Mais do que o vidro Por ele estar Encostado diretamente No alumínio Ele Trinca o vidro E aí ele estava Desesperado Porque os vidros Dele estavam Quebrando direto O que ele tinha Que ter feito? Ele tinha que ter Feito o seguinte Primeira cor Olha essa aqui Ficou boa O que ele tinha Que ter feito? Colocado A borracha certa Então essa borracha É a borracha Correta É a borracha Que se aplica No J Olha só o desenho dela Então você vai vir aqui Ó Vai fazer uma força E ela vai entrar Percebe? Ó Todos os lados do vidro Estão protegidos Pela borracha Não é verdade? Então dificilmente Esse vidro Irá se quebrar Porque Todos os lados Estão protegidos Aí ficou até preto O dedo Olha o dedo A cor Por isso que os montadores Não gostam de colocar Muito duro Ó Protegido Mas só que essa borracha Eu coloquei ela facilmente Aqui Porque está num pedaço Pequeno Mas quando você pega Um vidro grande E você vai tentar Colocar essa borracha É muito penoso Então o que muitos Montadores fazem? Fazem diferente Eles precisam pegar Calços de borracha Para proteger A base do vidro Para proteger A base do vidro Olha só Olha só Vamos colocar aqui A base Vamos colocar duas Né? Lógico Aqui a gente vai colocar Uma só para demonstrar Vou colocar aqui Para você ver melhor Aí eles fazem o que? Colocam o vidro Aqui Depois eles vêm Com uma borracha Colocam aqui E depois Com uma outra borracha E colocam Aqui É isso que eles fazem Está vendo? Protegem o vidro embaixo Colocam uma cunha Para cá E uma cunha Para lá Só que tem um detalhe Olha só Olha como o vidro Fica torcido Por quê? Porque essa borracha Acaba ficando mais baixa Do que essa aqui Então ela faz uma alavanca Olha só Sendo que Ele teria que ficar assim Mas olha só Se soltar Ó E isso já é um grande motivo De quebra Principalmente Em vidros laminados Ok? Só que O mais legal É que pelo menos Ele estará Protegido Nos três lados Nas laterais E na borda Mas o ideal mesmo Mesmo que seja sofrido É utilizar Esse perfil aqui É esse Essa borracha aqui Que dá mais trabalho Mas ele vai pegar De todos os lados Corretamente Um outro grande problema Que eu vejo O cara coloca Você vai ver muito isso aí Em guarda-cor Porque repara bem no CB O cara coloca a borracha assim Ó O vidro fica preso lá Mas aqui atrás Ó Aqui atrás Não tem nada Ou seja Cai água de chuva aqui Cai poeira Né Cai poeira aqui Depois a água de chuva vem E aí A poeira escorre por trás do vidro E você fica vendo ela aqui Ó E aí não verda Vou te mostrar um desenho De uma obra que eu vi Que tava cheia de bicho aqui atrás Ó Vou te mostrar Então Tudo isso Tem que se levar em consideração Tudo isso Querendo ou não É custo Porque Dois, três rolos de borracha Que você compra mais Mais a aplicação Custa dinheiro Borrachas Existem Uma Diversidade De borracha Isso aqui Não é nem metade Das que existem Mas olha só Olha quantas Sem contar Que hoje Você tem a possibilidade De escolher também Cones diferentes Tá vendo Cores Ó Ó Então O ideal é que você conheça As linhas que você trabalha Pra você saber Quais tipos de borracha Você vai utilizar Entendeu Isso é super importante Com o que você tem que ver isso aí Geralmente com quem vende O alumínio pra você Então o cara Já vai te indicar Usa essa borracha aqui Mas aí Nada melhor que você testar Porque muitas vezes Também o cara que indica Não sai de trás do balcão O cara não sabe instalar Ele tem uma ideia Que seja aquilo ali Mas o ideal é que você mesmo teste Legal Então Por que as borrachas Ficam caindo Porque coloca essa borracha fina E pra colocar a borracha Uma borracha Que dê pressão Arrebenta o dedo Mas Aí é questão de escolha Que você não fique voltando Toda hora na aula Ok Vamos passar pro próximo então Vamos continuar falando de vedação Uma curiosidade Esse perfil aqui É um elastômero De EPDM O que muitos não sabem É que Esse perfil Essa borracha Não conversa Com esse cara aqui Os dois não dão certo O que eu fazia Quando eu era mais novo Que eu aprendi Com os montadores mais antigos Eles colocavam Uma borracha aqui Eles faziam o seguinte Colocavam o vidro Aí tava com aquela preguiça De colocar uma borracha muito dura Que eles faziam Colocavam a borrachinha Aí falavam assim Ah Tirava a borracha de novo Clicava o silicone aqui E Apertava a borracha com o silicone Falava que segurava O que eles não sabem É o seguinte O EPDM Em contato com o silicone Não dá certo O silicone Resseca a borracha E a borracha Amarela o silicone Então os dois Causam reações químicas Maleca Para os dois Ou seja Se você colocar com o silicone A borracha vai soltar Mais rápido do que antes Se estivesse sem nada Então era só Uma ilusão Que a gente achava Tinha que ser assim Depois eu estudando E no mais a fundo Eu percebi Que não dava certo E estudando Eu vi que não pode Colocar borracha Essa borracha Não pode fazer contato Com o silicone Se fizer contato Com o silicone O silicone é amarelo Ele dá uma reação química No silicone E o silicone perde efeito E fica amarelo Ok? Então muito cuidado com isso É uma dica que eu te dou Que eu já fiz muito isso E isso é errado Eu vejo vários amigos meus Vários clientes e amigos Fazendo isso Porque aprenderam assim Assim como eu aprendi Lá no passado Ok? Então não pode Hoje já existem Materiais Por exemplo como esse Que já não são exatamente De EPDM Existem até alguns De silicone mesmo Mas o que é normatizado Pela BNT É o EPDM Tá? Mas eu já usei Desse aqui também branco Já usei colorido Nunca deu problema Mas aí É ideal que você Se informe Sobre aquilo que você Está aplicando Tá? Mas hoje é muito comum Por exemplo Os caras te pedirem Um Perfil branco E a borracha branca E a escovinha branca E tudo branco Peça garantir O seu fornecedor Porque eu já vi também Essas borrachas aqui Mais claras Amarelarem Tá? Só uma dica Então Não é só o silicone Que danifica O EPDM Por exemplo Tiner Vaselina Aquele mesmo esquema Que eu te falei ontem Tiner Vaselina Derivados de petróleo Todos eles Ressecam O EPDM Então pra você No EPDM O que você faz? Paninho com água Só Só isso E também Cabe lembrar Que ele tem Um prazo de validade O EPDM Não dura Por resto da vida não Você coloca ele lá Ainda mais hoje Tem vindo Os EPDMs aí Bem sem vergonha Eles duram Três anos Você depois pega ele E ele está Quebrando sozinho Ele fica todo ressecado Então tem Tem isso também Que é muito comum É quando o cara Pega uma borracha Que está muito grossa Aí ele vai E coloca ali Um lubrificante Pra poder entrar Isso também Danifica a borracha Outra coisa Que eu vejo muito Os caras fazerem Esticarem a borracha Na hora de colocar Aqui não dá pra esticar Porque ela é curtinha Mas quando ela está Em tamanhos maiores Os caras vêm esticando Não adianta nada Até você colocar Ela é folgada assim Se você esticar Se colocou Ela fica bonitinha Passou duas horas Ela já volta Porque ela é Elástica Mas a tendência É voltar Para o estado Natural dela Então sempre Coloque na verdade Passando Nunca faltando Senão Ela volta E quanto mais Quanto mais Ela se contrair Mais rápido Ela cai fora Do trilho Ou do perfil E agora Nós vamos falar Dele Ou deles Que não é só um Os selantes Vamos ver então O que são os selantes Olha a foto aí Então está aí Uma das características Dos selantes Que é fazer A vedação Das juntas Mas é o seguinte Os selantes Eles podem ter Diferentes funções Dentro de um sistema Em vidraçado Ele pode ser Para vedar Ele pode ser Para fixar Ele pode ser Para estruturar Ele pode ser Para calafetar Pode ser Para preencher Algum vão Então ele tem Diversas funções Mas é o seguinte O nosso grande problema É que tudo Para nós É silicone E não é bem assim Que funciona É um pouco Mais complexo Então os selantes Mais tradicionais Para uso Vidreiro São Os silicones Asséticos Os silicones Neutros E os A base De poliuretano Então são esses três Mas vamos dar uma olhada Olha só O silicone Geralmente O silicone É um produto Mais conhecido Mas o que muitos Profissionais Ainda não se atentaram É que os silicones Não são todos iguais E podem desempenhar Diferentes funções Justamente por apresentarem Composições químicas Específicas Nos diversos tipos De envidraçamento A qual o profissional Vidreiro Encontra diariamente Os selantes São aplicados Entre materiais Com coeficientes De dilatação Diferentes O que exige Que o selante Consiga se Alongar E retrair Acompanhando Os substratos Ou seja Para cada situação Deve-se analisar As características Do substrato E do tipo De resultado Que se pretende Alcançar Nós fizemos Uma cobertura Em São Paulo E aí Fizemos a cobertura No quente Estava calor Tal Começou a chover O cara ligou Para reclamar Que estava vazando Mandei o menino Que tinha feito Lá O menino Foi lá Ficou dois dias Fazendo a vedação Vedou Choveu Vazou Aí Eu peguei O melhor Montador Que nós tínhamos Lá Falei Cara Vai lá E resolve O cara Foi lá Ficou dois dias Vedou E vazou E aí Eu digo Para você Que eu até Cometi Vamos dizer assim Uma injustiça Sabe por quê? Porque A ignorância É uma praga E o conhecimento Liberta Aí eu liguei Para o meu fornecedor Na época Falei Cara Estou com Um grande problema Eu fiz uma cobertura Colada com silicone E ele Não para de vazar Normalmente Eu não fazia com silicone Eu fazia com clique e borracha Nesse caso Precisou ser de silicone E aí Eu me vi Nesse desconforto Ele falou Gabriel Tem um silicone Especial Que é um silicone De módulo baixo O que é isso? Então Existem silicones Que conseguem Se comprimir 50% Ele se comprime 50% E ele expande Até 200% Ou seja Se você tem Uma junta De 5mm Ele pode Expandir Até 15mm De 5mm Ele se transforma Em 15mm Sem se romper Qual tem sido O grande problema Que eu cometi Esse erro Que eu cometi E que muitos De nós Cometemos Existe silicone Para colar o vidro Vamos supor Vamos Estão falando De cobertura Então você Usa um silicone Para colar o vidro Mas o silicone Para você Vedar o vidro É outro silicone Então provavelmente Você vai utilizar O silicone Para colar o vidro Com o módulo Mais alto Que é um silicone Mais firme Mais estrutural E para vedar o vidro O silicone Com o módulo Mais baixo E aí eu liguei Para esse meu Fornecedor E ele falou Usa esse silicone Aqui Ele tem o módulo baixo Eu fui lá Eu não O rapaz mesmo Que tinha feito A vedação Foi lá Tirou o silicone Antigo Aplicou o novo Nunca mais Deu problema Então Esse É um grande Detalhe Que nós Não percebemos Por exemplo Dentro desse mesmo Catálogo Aqui Só para você ter uma ideia Tem o silicone Aqui Que ele tem O movimento Da junta De 12 12% apenas Tanto para mais Como para menos Então ele contrai 12% E expande 12% Só Eu já usei Desse silicone Meu Ele parece Uma sola de caminhão É o silicone Estrutural Parece Um solado De tênis É muito duro Então Ele tem a intenção De ser O módulo Extra alto Ou super alto Então ele é Super rígido Ele não Não abre nada É firme Como uma sola de caminhão Mas se ele tiver Que expandir Mais 12% Ele vai rachar Tem que fazer Uma força enorme Para ele rachar Mas ele não Tem essa elasticidade Já tem alguns Não Tem alguns Que Ó Selástico Então isso nós temos Que entender Agora eu tenho Três empresas Para te mostrar Primeira Primeira sim Não é por ordem É a Dalcorn Que tem uma variedade Muito grande De silicone E atua no Brasil A segunda É a Alpatecno Como eu falei Eu só apresento Aqui produtos Que eu utilizo Que eu acredito Então Essa é boa Essa é boa E tem essa outra marca Aqui Que é a Despec Também é boa Então para você Conseguir aí Um catálogo Você pode ligar Para essa empresa Aqui A Despec Dalcorn Ou Alpatecno Tá O silicone Por exemplo Que eu utilizei Que eu falei Para você De modo Baixo Foi esse aqui Ó Obra Pro MS65 Ele é um silicone Específico Para juntas Então Ele tem Todo esse poder De Dilatação E contração Ele é muito elástico Ele não solta Bicho é fé da mãe E ele é bom Porque ele é de cura neutra Ou seja Se você fizer Por exemplo Uma cobertura De vidro laminado Você pode aplicar Sem problemas Uma das coisas Que eu acho Que eu não falei Para você Lá atrás Na aula de laminado É que O polivinil butiral Ele é super sensível Ao silicone Acético Então Se você aplicar Um silicone Acético E o silicone Encostar No PVB Rapidinho Ele é amarela E ele pode até Delaminar o vidro Então não pode Se você vai trabalhar Com o vidro laminado Precisa ser De cura neutra Do mesmo jeito O espelho Que eu te falei Mesma coisa O espelho não pode Ser de cura acética Precisa ser de cura neutra Então como eu prometi Respondendo a pergunta Do Sandir Ele me perguntou Gabriel Qual cola utilizar? Então uma curiosidade É que tanto a Guardia Quanto a Sebrace Que já fornecem O vidro pintado Elas propriamente Já encomendaram Uma cola Apropriada Para trabalhar Com o seu vidro Por exemplo A Guardia Pediu para a Despec Desenvolver Um silicone É que não é exatamente Um silicone Para poder colar O vidro dela Assim como a Sebrace E assim como A própria AGC também Então Mas o que seria Exatamente o certo? Não sei Depende Do tipo de pintura Que você vai aplicar Então se você for Fazer uma pintura Serigrafada Você pode utilizar Isso que eu te mostrei Você pode usar O Fezilox Você pode usar Até mesmo Um silicone estrutural Se você quiser Um silicone neutro Você pode utilizar Se você for colocar Um Uma tinta Serigrafada Mas Se você for utilizar Uma tinta Sei lá De uma empresa Fornecedora O ideal é que você Pergunte para ela Plano Qual que é a cola Que eu uso Para não agredir A sua tinta Por isso que eu falo Se você for optar Por você mesmo Pintar Opte por empresas Reconhecidas no mercado Porque depois O cara vai saber Te dar a resposta Certinho Qual o componente Que você vai utilizar Para poder colar Esse vidro Na parede Entendeu? Então Qual cola você vai utilizar Depende Da pintura Que você vai aplicar No vidro Depende muito Se você comprar Produtos já Reconhecidos no mercado Eles mesmos Já vão te indicar Um produto próprio deles Ó Usa esse aqui O Ecofix Por exemplo Usa o Ecofix Que é o produto nosso Que nós desenvolvemos Para a nossa tinta Usa esse aqui Ah Se você for fazer Um serigrafado Usa o Pesilotes Ou você liga Para essa empresa Aqui ó Eu tenho um vidro Serigrafado Qual que eu uso E eles vão te indicar Qual que é o melhor Então É sempre importante Você estar se informando Com o responsável Bom Então falamos de silicone Né Então eu já falei Para você Que tem o silicone Qual a diferença Principal do silicone De pura neutra E pura acética Como o nome já diz Pura neutra É a base de água E não é agressivo Né As camadas O acético Já é agressivo Como que você Reconhece um e outro Normalmente Né Está escrito na embalagem Essa embalagem aqui Não tem nada escrito É o que eu vou fazer Para pagando Mas Normalmente Tem nas embalagens A cor Que é o silicone E se é pura acética Ou neutra Mas normalmente O silicone de pura acética Ele tem um cheiro Muito forte de vinagre Você sente o cheiro Do vinagre Ok O neutro Já não tem Já não exala Tanto esse cheiro Mas tem também Os famosos PUs Né Ou poliuretanos Vamos dar uma olhada Bom Então Está aqui O silicone acético Os silicones acéticos São companheiros Inseparáveis Dos vidreiros Depois nós temos aqui O silicone neutro Que é mais para colar Espelho Vidro pintado E vidro laminado Depois nós temos O silicone estrutural Qual que é a diferença Do estrutural Como eu disse O estrutural É para estruturar o vidro É ele que vai manter O vidro lá no lugar Vamos supor Esses vidros Que você vê De prédio Por exemplo Esses vidros espelhados Esses prediões aí Eles são todos colados E pegam vento Pegam chuva Pegam até furacão E ele se mantém lá Mas normalmente Esses silicones estruturais São de modo Extra alto Porque Eles não são flexíveis Eles são rígidos Né É aquela sola de caminhão Que eu falei para você E depois nós temos Os PUs Que são os poliuretanos Então Ao contrário Dos que muitos pensam Selantes de vidreiro Não são apenas Os silicones Outras categorias Disponíveis no mercado São os adesivos E selantes de poliuretano Híbridos E com acelerador Os selantes de poliuretano Híbridos Apresentam Uma adesão mais forte Do que a maioria Dos silicones Assim Vidações realizadas Com esses dois tipos De materiais Em geral Apresentam maior durabilidade Menos encolhimento Menor ressecamento E flexibilidade Permanentes Então o que acontece Por exemplo Em vidraçamento de sacada É esse perfil aqui Normalmente O vidro que se coloca nele É colado Com uma cola híbrida Que é a base de PU E selicone Normalmente Cola-se com o Pesilox Mas o Pesilox É da Adespec Mas essa empresa Também Tem também Uma solução Para esse tipo De colagem Aqui Por quê? Porque isso aqui Não pode ser flexível E ele é a única coisa Que vai segurar o vidro Aqui Como eu disse Para você Não dá para a gente Detalhar aqui Todos os Pros e os contras Como eu disse Por exemplo Aqui tem uma cartilha Com várias soluções Está vendo Então é bastante coisa Que aí no caso Você tem que estar Mesmo aí Escolhendo Uma empresa Todos aqui São silicones Cada um com a sua Especialidade Tá Ó Então cada um Com as suas características Ok E depois nós temos também A Temos também A Adespec Que é uma empresa Entre aspas Nova no mercado Mas tem Feito bastante coisa interessante Então Compensa você entrar No site dessas três aqui Ok Então Assim também Como os silicones As fitas também Podem ser Asséticas Neutras E estruturais Ok E tem a mesma finalidade Muitas vezes No silicone Bom Nossa aula vai ficando por aqui Ó A partir de amanhã Só vai ter aula fera Não sei se você está gostando Das aulas até agora Mas eu posso te garantir As aulas A partir de amanhã Vão ser Muito peras Mais peras Do que essas Que nós já participamos Ok Então não esquece De entrar no site lá E botar pela obra mais bonita Tá Pela obra mais interessante Que você achou mais interessante E é isso aí Vamos dar uma força Vamos fomentar O nosso mercado Vamos ajudar Os companheiros aí Vamos né Participar A participação É super importante E é o seguinte Meu nome É Gabriel Batista Eu faço parte Do setor vidreiro Para nós O importante É você vidraceiro Você vidraceira Ou você vidreiro Ou você vidreira Beleza? Aquele abraço É você vidraceiro É você vidraceiro